Fala gente, tudo bem? Foi tudo de uma vez o Marco Guerreiro e hoje eu vou mostrar para vocês mais uma opção de compra aqui na Zona Leste em São Mateus E eu estou falando hoje do MyClick São Mateus, aqui a gente tem a perspectiva do ator, muito bacana Esse projeto aqui fica na Rua das Estrelas, aqui nas regiões das proximidades de São Mateus Essa aqui é toda a implementação, esse projeto a gente vai entregar em dezembro de 2021, tá? Então a previsão é para essa data e a gente tem muito lazer, olha quanta coisa Vou mostrar aqui para vocês as perspectivas da churrasqueira, do playground, salão de festas, redário e também bicicletário Eu vou mostrar para vocês uma planta de um dormitório com 24 metros quadrados, muito ampla, olha essa planta aqui, que maravilhosa Bom gente, no dia que eu estou gravando esse vídeo, acredite se quiser, está 124 mil, a partir de 124 mil, 750 mil no dia que eu estou gravando esse vídeo Que fique bem claro, se você está assistindo depois de dois meses, depois de três meses, tem que me consultar para saber valores, tá? Aqui você pode ver que é um espaço bem grande, apesar de ter 24 horas, é muito bem aproveitado E aqui a gente tem o dormitório, tá bom gente? Então aqui eu trouxe esse produto para vocês, porque ele entrega esse ano de 2021 E está com preço fantástico, tá? Então, você que está procurando para mudar esse ano, não era sozinho e tal, você quer comprar seu primeiro imóvel na região de São Mateus Esse pode colocar aí na sua carteira, porque eu acho um produto muito bonito mesmo, tá bom gente? Se vocês tiverem mais dúvidas, é só me adicionar aqui no WhatsApp Que a gente faz toda essa consultoria para você É um projeto no qual, se você tiver mais três anos de carteira assinada Você consegue utilizar o FGTS como entrada, se for o primeiro imóvel Então, me consulte, às vezes você consegue também subsídios para o programa Casa Verde e Amarelo Tá bom gente? O Heitor Guerreiro, sempre lutando para fazer o melhor negócio para você Um abraço!